Puxo de Antônio Prado, apesar de o ABC não ter conquistado a classificação, que avaliação vocês fazem desse jogo em que o ABC deu um susto no Grêmio, chegou a dar aquele nervosismo no torcedor e de que impacto esse resultado pode dar para o ABC na sequência da Série B? Boa noite a todos. A gente veio aqui buscar a classificação, fez uma partida de orgulho para todo o torcedor do ABC, por toda a Natal, todo o Grand World, porque com todas as dificuldades, a gente está passando 29 jogos no ano já, 29 jogos, eu vejo às vezes o Renato reclamando do calendário, ele também está bem desgastado. E acho que o nosso erro maior talvez tenha sido aqueles 10 minutos lá no Natal, aqueles dois gols que a gente tomou, é muito difícil ver ele. Posso pegar aqui um gancho conversativo? Parabéns para a nossa equipe, dentro do ABC, Caúcho, está falando aqui com os coranhas, vamos pegar um trechinho. E pela atuação, acho que não é o nosso campeonato, perdeu para um gigante de futebol brasileiro, o segundo maior vencedor do campeonato na Copa do Brasil. Então, a gente sai de cabeça erguida e domingo já tem o Ceará, Série B, a gente precisa vencer, depois tem as finais do estadual, que ainda está acontecendo. Não para mais, feliz demais, cara. Feliz de estar aqui na minha terra, feliz de estar na Arena do Grêmio, desde pequeno acompanho o Grêmio, minha família é toda gremista, está lá em Antônio Prado. Não sei como é que está o coração deles lá, mas que prazer ter vindo aqui. Acho que se o Felipe faz aquele 2x0, a gente já está esperando, mesmo se saísse fora, ia ser merecedor pela vitória, pela partida que a gente faz. O que se tira dessa desclassificação aqui em Porto Alegre? Pra você que é gaúcho, nós vimos conversando aqui nos bastidores sobre a dificuldade do calendário do futebol nordestino e a dificuldade que o ABC encontrou nesse início de Série B. O que dá pra tirar dessa desclassificação? Eu acho que o melhor hoje pra nós foi ver que a gente tem um grupo bom. A gente tem um elenco qualificado pra Série B. A gente veio com uma equipe mista, né? Alguns jogadores que vem jogando mais nem vieram pra cá. E eu estou muito cansado, desgastado. O exemplo dessa sequência foi a derrota pro Vitória agora no fim de semana. A gente cansou muito, ficou com um homem a menos e não conseguiu acompanhar uma equipe que estava 20, 30 dias treinando, né? Que era a vitória. Viemos aqui, fizemos uma partida excepcional, muito poucos erros. A gente já fez uma ou duas defesas no jogo contra o Soares ali, que acabou chutando em cima de mim no meu rosto ali. Mas dentro daquilo que a gente planejou, e faltou um detalhezinho, cara. Aquela bola do Felipe no final ali, se bate na trave e entra. Às vezes é um pouquinho de sorte também no futebol, né? No futebol, às vezes tem disso. E por nós faltou hoje essa sorte. O Grêmio é um competente, é um dos maiores vencedores da competição. Foi por mérito, né? Venceu a gente lá. Por mérito mereceu um passar e a gente vai seguir. Série B, estadual. Vamos voltar e... Olha, só dar um abraço ao equipe, ao pessoal do Sul, pra minha família que tá com certeza com troca. E tô muito feliz com a equipe de vir aqui e jogar aqui dentro. Pra mim é um sonho realizado. Valeu, abraço.